Bem pessoal, vocês perguntam muito, Júlio, qual a causa e por que alguém tem formigamento na perna. Vocês tem que entender como funciona o nosso cérebro. Aqui é um modelo anatômico que mostra a nossa medula. Então na nossa medula a gente tem vias, que são vias que chegam ao estímulo. Essas vias de modo geral que a gente vai ter que ficar bem atento quando o paciente tem formigamento, porque ela pode ter alterada por uma compressão. Então às vezes um paciente tem uma hérnia que comprime a raiz nervosa, o tempo todo ele vai ter recebendo estímulo que vão ser levados para o cérebro que alguma coisa não está legal. E às vezes você sente um ador, um formigamento na perna por isso. De um modo geral, quando isso acontece na perna, você vai ter alterações na coluna lombar, que é a parte mais baixa. E também você pode ter alteração na medula. Se você tem um tumor, se tem alguma coisa, pode chegar com esse estímulo também de formigamento, de parestesia. Além disso, perda de forças e outros. Mas vocês perguntam muito as queixas sensitivas porque elas são mais comuns. As neuropatias, quando o nervo é atingido por diabetes ou algum tipo de doença metabólica, o paciente se queixa também de parestesia, de formigamento. Se você tem uma compressão, uma hérnia de disco que comprime uma das raízes nervosas, a queixa pode ser o quê? Parestesia, formigamento. Se você tem um canal estreito medular, a medula aperta, está apertada por causa de uma artrose, de uma série de alterações crônicas. Às vezes, o ligamento fica espesso, comprimindo a medula, você pode ter queixa também de formigamento. Então, todas essas alterações que comprimem qualquer uma dessas partes da via, o estímulo que chega no cérebro pode ser justamente esse, de formigamento. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.